Prever que pragas vão atacar a lavoura, as formas de manejo e controle, a resistência a defensivos, o emprego de tecnologias. Essa é a ideia de um encontro de pesquisadores do Brasil e do mundo que vão traçar um panorama do agronegócio mundial. O quarto seminário FITOS acontece junto com a primeira edição do Elevagro Experience. O drama do momento é efetivamente as questões relacionadas à eficácia de fungicidas e aos problemas de resistência. Então isso é uma situação que está agravando. Nós não estamos percebendo uma, digamos assim, uma retomada de eficácia, ou seja, os índices decrescem. De uma certa forma, o campo está preparado para isso, mas ao mesmo tempo contemplativo. Então isso é uma preocupação que se tem. Mais de 400 pessoas acompanham as palestras que começaram apresentando os desafios do Brasil no agro. Segurança alimentar, logística, investimento, pesquisa, conectividade no campo, manejo, pragas e doenças. E a reivindicação de um país rural com produção agropecuária de R$ 564 bilhões, com política voltada para o urbano. Então esses são alguns dos pontos que a gente vai discutir e as preocupações que se tem aí, algumas vezes dando um pouquinho mais de foco numa doença. Pesquisadores mostraram resultados de pesquisas em diversas áreas. No Brasil ocorreu um problema sério e ainda é um problema persistente com as lagartas em soja. Então em Porto Rico nós temos trabalhos direcionados a essas pragas, por exemplo, helicoverpa armígera e as outras espécies e variantes dentro dessa espécie. Nós não temos ocorrendo na grande área produtiva dos Estados Unidos, mas já temos esses trabalhos sendo feitos já há alguns anos em Porto Rico. As marcas também puderam apresentar tecnologias, como o sistema de monitoramento digital dessa startup israelense. Com drone ou avião, o sistema de inteligência artificial tira fotos em alta resolução e entrega um diagnóstico ao produtor. Por enquanto, para cana, soja, milho e arroz. O diagnóstico então ele traz todas as moléstias que são encontradas no campo, na área desse cliente, sendo ele doença, pragas, daninhas, contagem de estande, de emergência, as falhas. Lá no meio de um talhão, dependendo do tamanho da área dele, ele consegue ver o que talvez ele não veria no campo ou o que demoraria mais tempo para ele diagnosticar. Lá no meio de um talhão, é claro. Obrigado.